Olá amigos e amigas que sempre nos acompanham, Cabo Jorge, TV Vaqueira, estamos aqui para o Salgueiro, Pernambuco, a gente está bem aqui na parte central de Salgueiro, pouco movimento né, o pessoal, a maioria do comércio já está fechado, a gente está aqui dando uma volta, mostrando um pouquinho do nosso Salgueiro, centro da cidade de Salgueiro hoje, dia nublado, e a TV Vaqueira dando uma voltinha aí nas ruas, tchau gente, TV Vaqueira direto aqui no centro de Salgueiro, quero aproveitar e mandar um abraço aí para nossos parceiros, o Lazac, o melhor laboratório do setor central de Pernambuco, um abraço aí ao pessoal do Lazac, feliz ano novo, feliz Natal, feliz ano novo a todos, e mandar também um abraço aí para o pessoal do Essencial Supermercado, lá no Salgueiro Shopping, tchau gente, um abraço.